Policiais civis fizeram uma manifestação nesta manhã na capital. A repórter Mayara Fouca acompanhou tudo e vai explicar pra gente qual o motivo. Vai lá! Oi Mauro, boa tarde pra você. Uma ótima tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Os policiais penais de todo o estado realizam hoje uma manifestação contra a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo do estado. Nós estamos em frente ao Seresp Gameleira e vamos conversar agora com o Magno Soares, que é diretor de comunicação do Sindicato dos Policiais Penais. Magno, boa tarde. Qual que é o objetivo dessa manifestação hoje? O objetivo é mostrar ao governo que nós estamos mobilizados. Foi deliberado durante a manifestação do dia 6, que hoje seria nosso dia de luta. Então os atendimentos aqui no Seresp estão suspensos até o horário do meio-dia. O que mais prejudica nessa proposta do governo do estado? A proposta tem vários tópicos muito importantes que estão prejudicando. A questão das aposentadorias, as questões das alíquotas, as nossas progressões. A gente para de progredir. As férias-prêmios serão extintas. Então são vários tópicos aí que estão incomodando muito a classe. Vocês esperam então que os deputados não aprovem esta proposta do governo do estado? Sim, a gente pede a todos os deputados nesse momento que sejam bem flexíveis as nossas propostas que já foram entregues lá no dia 6 na manifestação. Obrigada Magno pela participação. Voltamos com você aí no estúdio, Mauro.